Olá, amigos do Fronteiras da Ciência, o nosso videoblog de hoje vai ser um pouquinho diferente. Você está acostumado a que eu venho aqui, faço um comentário, ou narro um fato sobre um mistério, um fenômeno, alguma coisa assim, mas hoje eu vou falar de uma curiosidade. Na verdade, algo até mais do que uma curiosidade, eu vou falar sobre o poder da palavra. A palavra é uma coisa extremamente forte, ela pode mudar a sua vida se você trabalhar de forma correta com ela. Você pode melhorar a sua situação dentro do seu emprego, do seu serviço, com a família, com a sua cara à metade, mas simplesmente você manuseando a maneira de como trabalhar as palavras. Já já você vai ver um blogzinho aí, um vídeo, na verdade, onde mostra, num experimento, como a palavra certa modifica completamente. Eu tenho uma experiência de vida pelo qual eu passei que, para mim, ficou muito claro, exatamente isso que eu estou falando agora. Eu, quando me formei, fui trabalhar na Mercedes-Benz durante um bom tempo, fui funcionário da Mercedes-Benz, e eu estava diante de uma reunião, onde, sabe aquelas reuniões que nada se define? Fica enrolando, enrolando, o tempo passando, cada um fica desesperado porque não se toma nenhuma decisão, as pessoas, uma não concorda com a outra. Em dado momento, eu dei uma sugestão para que a gente pudesse concluir aquela reunião, dei uma sugestão, mas não foi bem aceita. Eu sei que continuou, continuou, quase duas horas depois de reunião, já cansado de estar sentado. Uma pessoa lá, que estava só ouvindo, de repente, ela começou a usar as palavras de uma tal maneira que convenceu todo mundo, inclusive a mim. Falei, puxa, bacana, eu acho que é esse mesmo, é a saída. E voltamos a favor daquela sugestão, daquela pessoa, que estava extremamente ponderada, equilibrada e trabalhando bem as palavras. Fui para casa, satisfeito por ter concluído aquela reunião, senão seria uma outra reunião para decidir. E pensando, enquanto eu estava indo para casa, comecei a pensar na sugestão do cara e percebi que era a mesma sugestão que, na verdade, eu tinha dado. Era exatamente a mesma. E na hora, naquele instante, nem eu percebi. Nem eu percebi, talvez até pelo cansaço, mas quando eu dei a sugestão, quase a unanimidade foi contrária à minha ideia. E, no entanto, com a sugestão daquele cara, muito bem escolhidas as palavras, de uma maneira, talvez, muito elegante, todo mundo foi favorável. A ideia era a mesma, mas as palavras eram outras. Então, quando a gente trabalha bem as palavras, a gente consegue o que quer. Qualquer coisa, a gente convence as pessoas. Você, claro, dentro de um patamar ou de um parâmetro muito bem elaborado. Não é simplesmente defender o injustificado. Mas, se você trabalhar muito bem as palavras, você vai conseguir muita coisa na sua vida. Veja esse videozinho agora. Preste atenção. Eu acho que você deve ver e deve rever. E tire suas próprias conclusões. Pense nisso. Fica aí uma sugestão para 2012 que está chegando, ok? Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade. Fica aí uma sugestão para 2012 que está chegando, ok? Fica aí uma sugestão para 2012 que está chegando, ok? Fica aí, ok? Fica aí. Fica aí. Obrigado.